Na noite da última sexta-feira, 13 apenados acabaram fugindo do presídio de Pimenta Bueno, sendo que dois deles acabaram sendo recapturados de imediato e reconduzidos à casa de detenção. A fuga aconteceu após os apenados, considerados de alta periculosidade e de muitos anos de pena a pagar, cerrarem as grades de uma das celas do pavilhão C, passando pelo espaço do banho de sol e pulando o muro do presídio e tomando rumo ignorado. As buscas continuaram pelo domingo, inclusive com o apoio do NOA, Núcleo de Operações Aéreas da Polícia Militar. As forças de segurança, através dos departamentos de inteligência, ainda prenderam quatro pessoas, dois homens e duas mulheres. Entre os homens, um que se passava por motorista de aplicativo para fazer as chamadas correrias na linguagem do crime. Já entre as mulheres, uma que pode ser uma das cabeças da facção criminosa, que articulava o comércio de drogas fora do presídio e suspeita de planejar jogar droga para dentro do presídio. Dos treze foragidos, seis já foram recapturados, graças ao empenho da Polícia Militar, sob o comando do Capitão Giannis. Também, a Polícia Civil, através do delegado Luiz Felizardo, e através do diretor do presídio, o policial penal Aparecido Almeida. Que, para eles, apesar do pouco efetivo, é questão de tempo para recapturar os outros sete foragidos. O resultado na recaptura desses seis foragidos da casa de detenção de Pimenta Bueno se deu aí graças a uma resposta rápida das forças de segurança, através da Polícia Penal, Polícia Civil e também Polícia Militar, juntamente com o Ministério Público de Rondônia. As imagens são dele. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.